Oi, gente, eu sou a Gabi, essa é a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Vila do Chaves, ao vídeo Esses são os melhores ou piores efeitos especiais de Chaves. Vamos lá? Uma das coisas mais marcantes de Chaves e Chapolin, sem dúvida alguma, são os efeitos especiais que têm todo o seu charme. Vai deixar assim, meu pai? Gente, o chão vai aparecer aqui. Tá bem ruimzinho. Por isso, relacionamos aqui alguns dos melhores efeitos de todos. E os piores também. Não pode me corrigir, porque não se diz pior, se diz pior. E vem com a gente. Bora começar esse vídeo de um jeito totalmente diferente? Manda aí a resposta da palavra-chave agora. Ou pode esperar o vídeo terminar, não tem problema. Na sua opinião, qual é o melhor e qual é o pior efeito de Chaves ou Chapolin? Como eu disse, se você preferir, pode esperar o vídeo acabar pra responder, mas não vai esquecer, hein? Sim, claro que sim, vai! E tá aí uma coisa interessante. Melhor ou pior? O que faz um efeito desse universo do Chespirito ser bom ou ruim? A gente vai fazer uma análise um pouco mais técnica, mas eu devo dizer que eu simplesmente amo os efeitos especiais. Até aqueles mais toscos que envelheceram mal e coisas do tipo. Mas, por favor, não cachoe, hein? Pra mim, só deixa tudo ainda mais engraçado, ainda mais memorável. Minha memória afetiva agradece e meu amor pela obra só cresce. Quando o seu madrugueira vira papel. Ah! Quando fui dar uma improvisada no meu texto, rimou, ficou bom, né? Bom, 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 eu não sei, mas rimou, deixa assim. E é por isso que eu já vou começar com um efeito simplesmente épico do episódio Estourando Balões, que chegou aqui no Brasil em 2018. Primeira coisa muito legal dessa história é que envolve uma cena, e, na verdade, uma das únicas cenas onde a gente consegue ver a parte de cima da casa da dona Florinda. E eu adoro ver essas coisas que não aparecem com frequências, a gente descobrir uns cantinhos diferentes no cenário e coisas do tipo. Por outro lado, não é raridade alguma ver episódios onde as crianças pegam no pé do nhonho. E esse é um exemplo deles. O que esse barril está fazendo aqui? Está chorando. Um balão do Kiko fica preso num lugar alto e todo mundo passa o episódio em volta de mais alguns balões tentando pegá-los e tal, e o Chaves estoura vários deles. Até que logo depois, bem na cena final, surge o nhonho novamente. Oi, podem me explicar o que está acontecendo? Por que vocês dois estão chorando? Nossa, olha como é que... Ah, por que aí? Ah! E esse efeito é tão feio que é maravilhoso. Ainda tem umas falhas em sua pele por conta do croma aqui. E cara, ele está inteiro laranja. Não é só a sua roupa não, a pele do nhonho está laranja. Outro ponto é que o recorte da imagem do nhonho está muito grosseiro. Olha só como dá para ver tudo à sua volta, inclusive o branco em volta do seu cabelo. Fica parecendo uma colagem que a gente fazia quando era criança, recortando umas coisas de revistas, né? E outra é que depois que o Chaves vai lá com o alfinete, as roupas do nhonho demoram bastante para cair. Mesmo quando elas começam a cair, elas vão caindo lentamente, devagar. Nitidamente as roupas estavam presas por duas cordinhas, dois fios de nylon, alguma coisa do tipo que alguém estava segurando lá em cima. Ele não soltou direito. Ah, não tem mais o que falar desse efeito. É genial. Chega, chega, chega. É melhor não dizer nada, sim? Aliás, essa não foi a única vez em que o nhonho ficou muito mal feito quando interagiu com outros personagens em Coromaki. Bora dar uma olhada em Os Gesseiros, que é a primeira versão da história do Leite de Burra. Esse episódio é da temporada de 74, quando a Chiquinha não estava no elenco. Então, o nhonho acaba ganhando bastante destaque. É isso que estão brincando, Chaves. Não, não estamos brincando de nada. Acontece que o seu pai empurrou o Kiko e ele caiu ali. Mas bem antes dessa cena, nós temos esse outro momento quando o Sr. Barriga e o nhonho chegam à vila. Repara bem no garoto. Escutem aqui, por que não vão brincar no outro pátio? Sim, falou e disse, Chaves. Vamos brincar de chaparim. Aqui também tem aquele recorte grosseiro em volta do personagem. Mas principalmente, o editor deixou o nhonho bem menor na edição para que ele ficasse um pouquinho menor do que o seu pai, provavelmente. Só que ele acabou ficando menor do que todo mundo. E absolutamente todas as outras vezes que o nhonho aparece, ele é do tamanho do Sr. Barriga. E aí, além do fato da iluminação ser totalmente diferente daquele momento em que gravaram o nhonho no croma, quando temos um corte, volta para a cena do nhonho gravando normalmente ali na vila e a diferença é gritante, se liga. Ah, não sei, o corte é... Não contavam com a minha estância. É, tá mais para cá, pão colorado. Ele simplesmente volta a ficar mais alto, sem causa, motivo, razão e nem mesmo circunstância. Mas nem sempre pai e filho se encontraram em momentos mal feitos assim. Na segunda parte da saga do Chaves vendendo refrescos, nós temos um efeito já bem melhor. Esse aqui. E aí, provavelmente, já era... Sim, papai. O que você está fazendo? Estou aqui tomando um refresco, papai. Dessa vez, o recortado foi o Sr. Barriga. E como ele está de terno preto, e o fundo, que também é escuro, tudo fica bem melhor. Já no aniversário do Kiko, outras duas personagens vividas pela mesma atriz também interagem. É claro que eu estou falando de Dona Florinda e Pops. Lembra daquele momento em que a Dona Florinda chama as crianças para comer? Repara aí. Nossa. Ah, conta para a sua mãe, tia. Entendeu, Kiko? Porque eu não queria convidar certas pessoas. É claro que não é perfeito, mas convenhamos que funciona bem melhor. Já quando a Dona Florinda passa em frente à mesa, nem tanto assim. Ficou parecendo aquele meme do John Travolta, daquela cena do Pulp Fiction, que ele está todo perdido, assim, não é? Inclusive, estou com o cabelinho dele, assim. Sinceramente, eu não consigo entender por que fizeram esse momento em croma. E mesmo ainda, esse tombo do Nhonho. O tombo do Nhonho também ficou nosso. Aproveitando que eu estou elogiando... É, ali eles poderiam ter feito a... Não sei se a Pops como montagem ficaria boa, mas não precisava botar ela passando mesmo. Eu estava lá, sei lá. Ou gravava ela mesmo passando, sem o... Com as coisas do mundo atrás. E a Pops, se fosse feito lá atrás, eu acho que daria menos... Ia ficar menos visível. É, mas aí eu não sei como é que funciona na época, que era tanta coisa, tanta informação. Os efeitos da Vila? Bora falar de outro que eu, particularmente, acho que ficou bem feito. Ele acontece no episódio do aniversário do Seu Madruga. Ou, devo dizer, a morte do Seu Madruga. Até mesmo, por quê? Bem aqui. Não gosto nada da sua cara. Que coincidência. Eu também. Essa história é uma das mais incríveis de todo o seriado. O roteiro é bom, as piadas são maravilhosas, temos cenas incríveis, a atuação, principalmente, do Ramon Valdes, é impecável e temos momentos como esse. Mais de manhã, eu me sentia tão bem. E isso foi o que disse a senhora do 27, um pouquinho antes de morrer. Logo depois dessa cena, o Seu Madruga fica completamente desolado e ele vai pra sua casa e toma um susto com o seu no espelho. Até mesmo, porque ele vê isso. É genial. A música, a música. Bom, é um efeitão, vai. É um momento muito bom e funciona perfeitamente, porque o efeito foi executado de uma forma muito legal. Só que, como será que fizeram? Eu explico. O primeiro ponto é que a câmera fica meio de lado pro seu reflexo não pegar no espelho. Aí, a equipe da edição inseriu uma imagem dentro daquele quadrado de forma milimétrica. E essa imagem, no caso, era de uma caveira em um fundo todo preto. Tudo isso foi feito de forma friamente calculada, com direito até a fade-in e fade-out, que, em outras palavras, seria ela aparecendo devagarzinho e ela sumindo devagarzinho também. Já que eu falei desse efeito muito legal, bora falar de Chapolin, porque tem um exemplo bem próximo e um episódio muito querido pelos fãs. Estou falando desse aqui. O bom rei que era viúvo por parte de esposa tinha uma filha que era a sua adoração. A moça se chamava Patrícia Espinosa, mas gostava tanto de bolo de coco que todo mundo a chamava de branca de neve. Se no primeiro exemplo que eu coloquei a imagem do rosto do Seu Madruga foi alterada por uma caveira, aqui é a imagem do rosto do Seu Madruga que ocupa o lugar no espelho. Só que na história da branca de neve, é claro que não é o Seu Madruga, né? O espelho é um artefato da Rainha Má. E assim como na versão da Disney, se trata de uma cabeça flutuante e interagindo. E a gente acaba comprando essa ideia sem problema algum. Espelho, espelho meu que tu usa. Nossa, né? Quem é a mulher mais bonita deste reino? Tu és a mulher mais bonita deste reino e de todos os outros. Aqui a edição funciona perfeitamente, mas provavelmente o Ramon gravou em um croma pra fazer a sua cabeça sumir perfeitamente. Isso sem falar no maravilhoso comercial da cerveja Cheves, que virou meme em todo canto. E agora o comercial. Ah! Já saiu Cheves, a cerveja em Clive. Tome uma Cheves que eu já tomei. Tome outra Cheves que eu já cansei. Mas tem outro episódio do Polegar Vermelho que provavelmente conta com o melhor efeito de chroma key de todo o seriado. E eu vou te explicar por quê. Mas antes, já sabe, né? Deixa o seu joinha aí embaixo. Cada like desse fortalece demais o nosso trabalho. A gente depende disso. E a gente se esforça bastante pra agradar você, sua família, seus amigos e manter esse legado do X-Espirito mais vivo do que nunca. Então deixa aí o seu like, se inscreva, ative o sininho. Você já sabe como fazer tudo, né? Correto. Bora falar sobre o tesouro do Pirata Fantasma, pois o Alma Negra volta a aparecer de um jeito um pouco diferente. Não me disse que seu tataravô morreu em 1720? Sim, por quê? Ora, pois então como foi que ele disse onde está o tesouro? É que na verdade não é ele, é só o espírito. Esse espírito do terror dos sete mares aparece em vários momentos da história, até mesmo assustando o Chapolin e a moça que está na taverna. E? Quem que foi, Vermelhinho? Tá com muita pressa de ir embora? Como deixaram o Alma Negra bem opaco, toda aquela linha em volta do personagem que acabava sendo mal recortada nos atores não aparece. E outra coisa legal é que o personagem que foi gravado em um fundo verde, assim como o meu, e depois teve a sua imagem recortada e colada em outra cena, acaba ficando naturalmente sem sombra. já reparou nisso? Só que como o Alma Negra é um fantasma, ele naturalmente já não teria sombra. Não teria. Então até isso funciona bem. Há quanto tempo você disse que está aqui, hein? 300 anos aproximadamente. Desde 1700 e alguns quebrados. Bom, mas é claro que também não é perfeito, pois quando temos momentos onde ele age de forma mais brusca e temos algumas coisas um pouco mais ágeis, acaba forçando um pouco a barra e não fica tão bem assim. Eu não estou aqui. Pesa o sistema. Não é que ele é palhado. O que é? O que é? Também, né? Realmente. Mas tá bom. O que é isso? É que o pessoal precisava sincronizar os movimentos do Chapolin com os movimentos do Alma Negra. E aí, na edição, juntava tudo. Naturalmente, era difícil conciliar tudo. E movimentos estranhos também acontecem em um dos efeitos especiais que eu julgo um dos piores melhores de todo o seriado do Chaves. Ele acontece no episódio Jogando Futebol, que é icônico e legal demais. Você podia ser a conistra. Tá, eu sou. Eu sou o quê? A conistra de futebol, aquela que fica com o micofrone. Parece que eu tô falando o Guegro. As crianças passam a maior parte do tempo jogando futebol ali no pátio. E até o Inhonho participa e tenta jogar junto, só que ele não manja tanto assim do esporte. Eu acho que é nesse. Que chuta alguém, alguém voa, é isso? Ah, é nesse. Eu acho que é nesse. O Chaves resolve ensiná-lo. É que nós estávamos ensinando ao Inhonho como se deve chutar uma bola e eu estava dizendo que os goleiros seguram assim e depois falam. E aí, é lógico, a dona Florinda aparece, entende tudo errado e desconta no seu Madruga. E aí, temos esse efeito épico. Pois agora eu vou lhe ensinar como é que se deve chutar. Cara, tu lembra muito. Não, escuta, peraí, não, não. Ah, viu? Sério, eu simplesmente amo esse efeito. Eu acho que tem tanta coisa legal a ser comentada. Pois, primeiro de tudo, eu acho muito lúdico, sabe? É uma coisa um tanto absurda de acontecer. E só por isso a gente já gosta e já dá risada. E quando eu digo lúdica, eu digo de um jeito engraçado e não de um jeito um pouco assustador como o Chaves explodindo o Inhonho. Por assim é melhor ainda. Mas deixando a memória afetiva só um pouquinho de lado e não me odeie. Eu amo essa cena também. Por favor, manerem nos comentários. A gente tem que ressaltar que a parte técnica não é das melhores. O seu Madruga fica totalmente fora de proporção. E se liga no recorte que não dá muito certo. Principalmente ali nos pés do ator. Que acabou mostrando até parte do trono. Eu nem comento sobre a parte do ator voar com um chute porque, como eu disse, é lúdico, funciona para fazer as crianças darem risada. Eu acho que mexe com a imaginação e isso é muito válido. O problema é que a hora que o seu Madruga se choca com a parede, como ele foi colado na edição, nem parece que ele bateu. Não faz sombra na parede. Ah, parece que ele bateu na parede. Ele acertou. Ele está em um ângulo diferente da parede. Sério? Não parece nada. Ele está tomando um choque. Enfim, o efeito envelheceu mal? Bom, sim. E daí? Pois é isso mesmo. A cena continua sendo maravilhosa e a gente tem que lembrar, né, galera, que anos 70 faz muito tempo e a tecnologia era totalmente diferente. Por isso, eu acho que a gente tem que valorizar demais todas essas pessoas que queriam sair do lugar comum e arriscar fazer umas coisas diferentes, mesmo que ainda não fossem perfeitas. Com certeza, esse tipo de efeito abriu portas para coisas muito mais legais que temos hoje em dia. Legais no sentido de perfeição, porque, na boa, Dona Florinda chutando a bunda do seu Madruga e batendo na parede, nada vai ser mais legal que isso. Nunca. E mesmo essa cena sendo maravilhosa, a gente pega uma bronquinha da Dona Florinda por castigar o seu Madruga, né? É natural. E é por isso que nós já reunimos os principais castigos que a velha valentona afirmou do seu vizinho. Já viu esse vídeo? Fica aqui do lado. Deixa eu apontar aqui pro lado. Agora tá certo. Eu gostava muito do livro que eu acho que tinha essa fonte. Se você viu, assiste de novo. Se você não viu, tá perdendo tempo, né? E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Ah, eu acho muito bom. Eu gostava muito... Eu já não vejo mais não, tá? Eu via, quando eu via muito... Passava sempre. Era um episódio do Chapolin que era nas pirâmides. Aí tinha a múmia que ficava presa no pé do Chapolin. A Chapolin saia correndo. A múmia presa. Caramba, então... Ai, eu adorava, gente. Não, é faz parte. Aí era bom demais. E os efeitos também, cara. Ah, não. Mas é porque dos dois são a melhor coisa, né? É o melhor. Pra aquela época, realmente é assim... A gente nem reparava nessas coisas naquela época. Ah, provavelmente, tipo... Não reparava direito. Reparou, mas assim... Criança não repara direito. É que não liga. Reparar e ligar são coisas diferentes. Eu nunca reparei. Deve ter reparado, sim. Sei lá. Você só não julgava com o olhar de uma pessoa que tá analisando o negócio, entendeu? Pode ser também. Aí eu... Isso que causa uma estranheza. Tipo, é natural causar a estranheza. Entendi. Ah, pode ser. Pode ser isso mesmo. Então é isso, gente. Esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E compartilha pra ajudar a gente. Valeu. Bye.